D'Alessandro, uma das chaves para este grande momento do Internacional na temporada 2024. O ídolo argentino do Internacional concedeu uma importante entrevista e falou sobre a insatisfação de Enervalência, revelações importantes sobre o equatoriano aqui em Porto Alegre. Abel Braga será mais um dentro do Departamento de Futebol Colorado em 2025? O Dali falou sobre isso e outros assuntos importantes sobre a sua chegada no Internacional. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo a gente vai falar sobre uma importante entrevista do D'Alessandro na Bandeirantes ontem à tarde, em que ele fez revelações também muito interessantes para a gente trazer aqui. Antes, não se esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código Dias para tu ganhar 20% de freebet e sair brincando lá na KTO. Tem muitos jogos legais hoje para vocês se divertirem. Tem Copa Sul-Americana, Corinthians e Racing semifinal da competição lá em Itaquera, São Paulo. Outros esportes. A NBA está pegando fogo e está começando sua mente. E outros esportes para vocês brincarem, se divertirem, ganharem uma grana, quem sabe. Mas principalmente brincando lá na KTO. O site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Gente, vamos lá. O D'Alessandro deu uma entrevista ontem, no final da tarde, início da noite, na Bandeirantes, no Donos da Bola Rádio, conduzida pelo Silvio Benfica. E nessa entrevista, o D'Alessandro trouxe vários temas importantes da gente falar, comentar e informar, principalmente vocês. Ele não gosta muito, e o D'Alessandro é muito humilde nesse sentido, de falar que essa sequência, 10 jogos de invencibilidade, 7 vitórias e 3 empates, tem somente a ver com a sua chegada no clube, esse seu retorno ao internacional, agora numa nova função como diretor esportivo. Ele também destacou que a sua vinda nada tem a ver com a questão da dívida que o clube tem com ele. Até pela informação que eu tenho, quando o D'Alessandro chega, restavam 10 parcelas de 150 mil reais. Um milhão e meio de reais que o Inter deve ao D'Alessandro. Não é uma dívida dessa atual gestão, é uma dívida lá da vinda do D'Alessandro em 2008, que teve o apoio do Delcir Sonda, que pagou uma parte dos valores para ele vir para o Internacional naquele momento. Mas ele deixou claro que não tem a ver com essa dívida, e que principalmente aquele ruído que aconteceu entre ele e o presidente Barcelos, a direção do Internacional no ano passado, quando ele era diretor esportivo do Cruzeiro, deu aquela entrevista na Zona Missa do Beira Rio antes de um jogo entre Inter e Cruzeiro no Brasileirão, que ele disse que faltava comunicação com a atual direção, que não falavam com ele sobre a dívida, enfim. O D'Alessandro abriu o jogo naquele momento. Ele disse que isso foi resolvido, tá? Ele teve uma boa relação com o presidente, ele tem, aliás, uma boa relação com o presidente Alessandro Barcelos, que inclusive o presidente Barcelos que viabilizou o seu retorno ao clube em 2022 para encerrar a carreira, lembra daquele jogo contra o Fortaleza, que ele faz o gol da vitória do Internacional na sua aposentadoria, tem um gol do alemão também naquele jogo. Então ele quis deixar claro que a relação, sim, é boa com o presidente Alessandro Barcelos e que não precisou ser aparado uma aresta. Óbvio que o D'Alessandro não abriria tantos detalhes sobre isso, mas teve, sim, uma reconciliação, uma retomada de relação naquele momento. O D'Alessandro também fez questão de destacar que um clube como o Internacional tem que virar a chave e voltar a ser campeão o quanto antes. Mas ele disse que considera o que está acontecendo, não que normal, mas que é algo que acontece, que inclusive estava acontecendo no rival. O Grêmio ficou aí 15 anos sem conquistar um título de expressão e o D'Alessandro deixou claro que isso também está acontecendo de uma forma parecida. O Inter ainda não chegou aos 15 anos sem um título de expressão, mas que, ainda assim, o outro lado ficou 15 anos, o Inter está indo para esse caminho, mas que tem que tentar virar a chave de uma vez e voltar a ganhar. Mas que ele sabe que a gangorra do futebol é assim e ele sabe que isso acontece dessa forma e que agora tem que trabalhar para voltar a colocar e ajudar a colocar o Inter no caminho dos títulos. Para isso, muito se fala de, quem sabe, uma composição de departamento de futebol que tem o Abel Braga a partir do ano que vem. O Abel deu uma entrevista para o Baldasso na semana passada, em que ele revelou que quase veio para o Inter com o D'Alessandro no meio da temporada, ali junto com o Roger Machado, mas que por conta do nascimento da neta dele, enfim, ele preferiu ficar no Rio de Janeiro, estava indo uma confusão com o aeroporto em relação às enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul, que já normalizou o aeroporto do Salgado Filho, já voltou a operar, e ele disse que sim, o D'Alessandro quer que ele venha para o Inter no ano que vem e que isso deve acontecer. O D'Alessandro não quis revelar isso, tá? E é natural, o D'Alessandro não é presidente do Inter, ele vai deixar para o presidente fazer algum tipo de comunicado nesse sentido, mas ele disse que hoje não há nada em relação ao Abel Braga, que ele tem uma boa relação com o Abel, que é um cara sensacional e que ele representa muito para o clube. Ele disse que não foi acordado nada até onde ele sabe, mas que é um cara que tendo a oportunidade de voltar para o clube, vai acrescentar muita coisa, sabe muito de futebol e de gestão, e que se todos falam bem dele, Abel Braga, não é por acaso, só tem a ganhar o Inter, e ele disse que não é ele que vai decidir isso nesse momento. O D'Alessandro também trouxe, e para mim é a grande resposta da sua entrevista coletiva, uma revelação de que o Ener Valencia sim está insatisfeito hoje no clube, não em relação ao Internacional, não é um problema com o clube, com a direção, com os jogadores, nada disso, mas sim com ele mesmo. O D'Alessandro disse o seguinte, não há nada em relação a acontecer algo com o Ener Valencia, ele é jogador de seleção e fez vários gols na Turquia, é fase, e fase vem mental, confiança, é normal. O que vou me preocupar com ele é se ver no dia a dia não treinando, claro que sempre vamos insistir mais, um cara com valência, vamos insistir mais, porque ele pode dar mais. Eu me preocuparia muito se ele não estivesse insatisfeito por não jogar, ou seja, deixando claro, ele gosta que o Valencia esteja insatisfeito, que é bom o jogador estar insatisfeito por não jogar. Eu vejo que ele não gosta de ser reserva, e isso me deixa tranquilo. Ele está insatisfeito com o momento dele, o que não podemos é não dar ferramentas para ele melhorar, e o treinador, o Roger, dá. O treinador está com a meritocracia. No momento, o Borré está fazendo gol, e ele entrando no segundo tempo. Eu vejo ele insatisfeito, eu converso, mas não é conversar o dia todo. Tem que saber o momento. Já falamos sobre muitas coisas, foi o que revelou o D'Alessandro sobre esse momento de insatisfação do Ener Valencia, que só vai ser curado com gols. Com ele entrar, dar resultado, jogar bem e fazer gols, isso aconteceu lá na Bia Bichedi, quando ele entra e faz o gol do empate em 2x2 contra o Bragantino, que é dessa sequência de 10 jogos de invencibilidade do Inter, mas o Ener Valencia está querendo mostrar mais, e o D'Alessandro se diz muito tranquilo e feliz pelo fato de que ele está demonstrando essa insatisfação de não estar jogando, que seria pior se ele estivesse acomodado nesse sentido. Tu ainda acredita que o Ener Valencia pode dar resposta no Internacional? Deixa aqui nos comentários. E deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter. Um beijo, um abraço e até a próxima. E aí